O Lê Lê Ela me bateu pra ti, Paraná, isso não me aconteceu, Paraná Vamos embora enquanto é cedo, Paraná, que de novo eu tenho medo, Paraná Paraná, e Paraná, e Paraná Paraná, e Paraná, 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 e Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou Paraná Paraná, Paraná, e Paraná, e Paraná Mudei diz que é expresso, Paraná, garatixa é muito mais, Paraná Paraná, e Paraná, e Paraná, e Paraná Ela come na parede, Paraná, coisa que você não faz, Paraná Paraná, e Paraná, e Paraná Paraná, e Paraná, e Paraná Lá, lá, uí, lá, uí, lá, uí, lá, uá Lá, lá, uí, lá, uí, lá, uí, lá, uí, lá, uí Lá, lá, uí, lá, uí, lá, uí, lá, uí Caminhando pela estrada, caminhando pela estrada E aí uma cobra me mordeu, meu veneno era mais forte Foi a cobra que morreu, olha a cobra de morte E ouçam bem, ouçam bem, ouçam bem Caminhando pela estrada, caminhando pela estrada E aí uma cobra me mordeu, meu veneno era mais forte Foi a cobra que morreu, olha a cobra de morte E ouçam bem, ouçam bem, ouçam bem A balô capoeira abalou, mas se abalou deixa abalar A balô capoeira abalou, mas se abalou deixa abalar A balô capoeira abalou Se essa mulher fosse minha eu ensinava a viver Davava a mão com farinha a semana inteirinha pra ela comer Se essa mulher fosse minha, eu ensinava a viver Dava mamãe com farinha, de balanqueirinha pra ela comer Se essa mulher fosse minha, eu tirava da roda já já Dava uma surra nela até ela dizer chegar Se essa mulher fosse minha, eu tirava da roda já já Dava uma surra nela até ela dizer chegar Chega, oh meu amor Eu vou-me embora pra minha Bahia, eu vou Chega, oh meu amor Eu vou-me embora pra minha Bahia, eu vou Quando o virimbal bateu, uma voz estendeu no chão Minha lua entrou na roda, a capoeira começou capoeira Cai, 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 capoeira de Angola na beira do mar Minha lua entrou na roda, a capoeira começou capoeira Cai, 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 capoeira de Angola na beira do mar Minha lua entrou na roda, a capoeira começou Quando o virimbal bateu, uma voz estendeu no chão Minha lua entrou na roda, a capoeira começou capoeira Cai, 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 cai Você não sabe o que pode fazer o negro Juta a mão pelos pés Juta a mão pelos pés Faca na cara, rasteira no chão Amo de arraia, martelo e porão Você não sabe o que pode fazer o negro Juta a mão pelos pés Faca na cara, rasteira no chão Legenda por Sônia Ruberti Chico Parauê-ra-uê-ra A dança do canavial Chico Quero Ver Joga Eu Quero Ver Joga Angola e Regional Eu Falei Chico Parauê-ra-uê-ra-ra Chico Parauê-ra-uá Chico Parauê-ra-uê-ra-uê-ra-ra-uê-ra-uê-ra-ra-ruê-ra-ra Prepare o povo que o Chico chegou É nego velho e tem história pra contar Chico quero ver jogar, eu quero ver jogar Gole regional Eu falei... Chico Farauera Chico Farauera Chico, farau, erau, 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 larau, erau, ué, lá, ué, lá, ué Chico, farau, erau, erau, orau, erau, ué Mandiga disfarçada em dança A dança do canavial Chico quero ver jogar, eu quero ver jogar Angola e Regional, eu falei Chico, para o ERA, para o ERA Chico, para o ERA, para o ERA Chico, para o ERA, para o ERA Prepara o povo que o Chico chegou É nego velho e tem história pra contar Chico quero ver jogar, eu quero ver jogar Angola e Regional, eu falei Chico, para o ERA, para o ERA 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 Sereia criatura linda Quem canta os homens assim Serei a criatura linda Quem canta os homens assim Cantando na beira do mar Cantando leve eles pra lá Cantando na beira do mar Cantando leve eles pra lá Oh sereia 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 Oh Quando de novo eu ouvi o canto de uma sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia O canto não se alucina, faz minha mente rolar Ouvi o som da tabaco, sem estar na beira-mar Já sei se vou ou se fico no canto de uma sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia A onda é que traz alegria, que leva a despeda pra lá Dos engasos da euforia, feito uma onda no mar Eu vou no canto da sereia, eu tô na beira do mar Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia O dia de lua cheia, tava ligado junto ao mar Quando de novo eu ouvi o canto de uma sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia A onda é que o sol ilumina, a mania da lua encantar Maracaulha é sonho que um dia, na coragem vai se realizar A tristeza torna alegria, no canto de uma sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia A onda é que o sol ilumina, a mania da lua encantar Quando de novo eu ouvi o canto de uma sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia O dia de lua cheia, tava ligado junto ao mar Quando de novo eu ouvi o canto de uma sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia Ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia, ô sereia Música Música Na Bahia que me entende Me entende Na Bahia que me entende